Vamos parar de lançar tecnologia inovadora, mirabolante, toda hora nós precisamos estudar tudo que nós já temos no mercado, né Mari? Muitas vezes eu compartilho esses erros de prática clínica e muitas vezes eu tomo uma corneta dos colegas, dos profissionais. Ah sim, eu também. A crítica, né? Não difunde isso porque tu tá difundindo. O que esse pessoal não sabe que o meu público-alvo e o teu na nossa rede social são profissionais. E é por isso que a gente coloca pra gente cada vez mais discutir esse assunto. Porque não adianta a gente tapar com um pano isso, né? Colocar água, né? E esquecer isso porque esse é o nosso papel também. Fomentar a discussão em cima desses problemas, as éticos e legais que ocorrem dentro da nossa área profissional. Nós estamos sujeitos a errar, né? Só erra quem faz. Exatamente. E aí nós estamos condenando quem erra, até porque eu já errei na minha prática clínica aqui e não quero que ninguém erre. Tanto é que a gente tá o tempo todo gerando conteúdo, eu estive no teu simpósio agora, né? A gente tá o tempo todo conversando não só sobre como dar resultado, mas também sobre a ideia de como prevenir esse tipo de problema. Porque a gente quer compartilhar isso na nossa classe. Exato. E nós temos um outro grande problema. Às vezes são excelentes os profissionais, são excelentes os cursos, mas nós temos um baixíssimo nível de evidência científica dos recursos que nós aplicamos na nossa prática clínica. Esse é outro problema gigantesco. E aí eu falo uma coisa que eu tenho dito sempre, toda hora sai uma coisa nova, né, cara? Vamos parar de lançar tecnologia inovadora, mirabolante, toda hora nós precisamos estudar tudo que nós já temos no mercado, né, Mari? E aí E aí E aí E aí E aí